Música Um grupo de físicos ligados à Universidade de São Paulo começou a trabalhar na sala de aula com experiências práticas, mostrando o quanto a ligação entre os ramos do conhecimento pode empolgar professores e estudantes. Depois de levar a oficina Ciência Show a diferentes lugares e obter espaço em canais de televisão, os mestres apresentaram a metodologia em Porto Alegre, graças a uma parceria entre a Prefeitura e a URGS. A mistura de atividades lúdicas e experimentos científicos é a base da oficina Ciência em Show. O foco são os professores do ensino médio e fundamental da rede pública e privada do Estado. A atividade realizada no Planetário de Porto Alegre tem a proposta de capacitar quem ensina, usando a arte e a diversão para multiplicar o conhecimento. Vai despertar nos professores uma vontade enorme de mudar suas aulas, de conquistar seus alunos, e vai despertar com certeza nos alunos o interesse pela ciência. E isso é uma coisa que nós precisamos de fato, despertar vocações para a ciência. A oficina Ciência em Show é realizada por três físicos, que apresentam um programa de mesmo nome na televisão aberta e por assinatura. A ideia surgiu 12 anos atrás em São Paulo, com o objetivo de ensinar de uma forma diferente. Logo no começo da nossa carreira, como trio de cientistas, na USP mesmo a gente pensou, bom, a gente não pode chamar física alguma coisa, a gente tem que chamar ciência alguma coisa, porque é mais abrangente. Então, é lógico que a nossa formação como físico nos dá uma habilidade maior na área de física, mas sempre como a gente pesquisa bastante, procura entender muito a relação que existe na escola com o ensino, com a ciência em geral, a física, a matemática, a biologia, a química, a gente acabou criando o nosso grupo baseado em vários alicerces, o principal a física, mas pensando em tudo. O aluno, se você faz uma experiência em sala de aula, aquilo ele vai levar para a vida inteira, né? E como a gente trabalha com a física, a matemática, que geralmente os alunos não gostam por causa das contas e tudo mais, a gente leva o experimento para a sala de aula, a gente tenta fazer no nosso show a demonstração de experiências para que o professor tenha condições de mostrar isso em sala de aula e aí o aluno fica mais motivado a aprender a física, a matemática e a química. O evento é uma parceria do Planetário da URGS com o Gabinete de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre. A gente está no mês da ciência e da tecnologia, nós logo em seguida vamos ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas as atividades são tantas que a gente transcende a essas datas, né? Popularizar a ciência é algo que está no âmago do processo de inovação, de criatividade e de tecnologia. Correr, pular corda, jogar bola, esconde-esconde ou videogame. Na véspera do Dia das Crianças, o Jornal da TV mostra como as brincadeiras, sejam as antigas, sejam as mais atuais, são muito importantes para o desenvolvimento dos pequenos. A pequena Sophie, de apenas dois aninhos, já adora a tecnologia. Um ano e sete meses, um ano e oito meses, ela já começou a querer mexer um pouquinho já no tablet. Ela gosta também de ver TV, desenhos, mexer em celulares, mas principalmente brincar no tablet, bem diferente da infância que teve o pai. Jogar futebol, jogar bolinha de gude, era brinquedo de fora de casa, não era nada de brincar muito em casa, assim. Já ela? Ela mais em casa. Estar dentro de casa é a realidade dos tempos de hoje. A modernidade fez com que crianças perdessem alguns aspectos importantes da infância, como o convívio com outras pessoas. Até por isso, os pais e as mães acabam colocando os filhos nas escolas, educação infantil, para que elas possam, então, conviver com os pares, que a gente chama, com as crianças da mesma idade, para, enfim, poder... a brincadeira com crianças da mesma idade, ela é diferente de uma brincadeira com adulto, né? Talvez, imagina, pode acontecer um conflito e eles mesmos, com cinco anos, tem que resolver esse conflito. Isso é uma habilidade que a criança vai aprender e vai poder levar depois para a sua vida adulta. Esta psicóloga ressalta que a brincadeira para a criança não tem uma finalidade específica. O importante mesmo é curtir aquele momento que, muitas vezes, se torna único. Um estudo realizado aqui no Brasil apontou que 96% dos pais concordam que o brincar faz das crianças adultos mais felizes. Em contrapartida, questionados quanto às prioridades na vida infantil, 56% deles falam sobre o ensino e 32% as atividades complementares. De muito cedo, a criança acaba tendo que ir no inglês, no balé, aí tem a escolinha, né? E dentro da própria escola existem muitas atividades que são cronometradas e dirigidas e o tempo livre acaba sendo ocupado por atividades dirigidas pelo adulto, restringindo, então, as oportunidades que a criança tem de ela por si só ter prazer e ter motivação para brincar de algo que ela queira. As maneiras de brincar realmente mudaram com o tempo, mas a ação em si continua a mesma, com seus encantos e prazeres. A gente entende que sim, as brincadeiras hoje mudaram, existem muitos outros recursos. Para a criança, a importância da brincadeira é poder aproveitar aquele momento, explorar, descobrir coisas, e aí a gente vai ter algumas consequências positivas para o desenvolvimento dela. E para comemorar o dia da criança, o governo do estado mostra o trabalho de aprendizado realizado na escola Dr. Oswaldo Aranha, em Porto Alegre. Os alunos tiveram suas obras selecionadas para integrar o livro Crianças e Jovens do Rio Grande, Escrevendo Histórias. A publicação, uma iniciativa da Secretaria de Educação, será apresentada durante a Feira do Livro da Capital, em novembro. Eu desenhei a escola. Gira a gira, a bracinha, coloquei a casinha, meus amigos. O desenho narrado pela pequena Ana Luíza está sendo reproduzido no livro Crianças e Jovens do Rio Grande, Escrevendo Histórias. A obra será apresentada em novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, e reúne mais de 90 trabalhos de alunos da Rede Estadual de Ensino. Os trabalhos vêm todos para a Secretaria de Educação e nós dividimos assim, por série, uma banca com 13, 14 professores, e eles pegam as séries, eles selecionam os melhores, depois essa banca se reúne e faz aí a última seleção, a última triagem. Foram selecionados 94 trabalhos, entre 4 mil inscritos. Esta é a 21ª edição do livro, feito por iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, para incentivar a potencialidade das crianças. Além de desenhos, os pequenos também escreveram poesias, prosa e contos. Nós trabalhamos com as professoras dessas três turmas, com os alunos das três turmas, aqui na biblioteca, em sala de aula. A educação infantil e o primeiro ano, através de desenhos, e o segundo ano, através de um pequeno texto. Eles estão pegando todo esse gosto por vir à biblioteca, pegar livros, estar aqui para eles está sendo prazeroso, não é uma coisa obrigada, eles estão gostando muito. Participam do concurso, alunos entre 5 e 18 anos, de todas as regiões do estado. Os pequenos autores irão autografar a obra na feira do livro, mas para eles, toda a experiência não passa de uma gostosa brincadeira. A gente vai comer um montão, brincar um montão, dançar, fazer um montão de coisas. Professora. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVA Notícias. E no Jornal da TV, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Um ótimo feriado para você. Uma boa noite e um bom final de semana. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chuva e com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta...